Olá, amados e amadas do meu canal, tudo bem com vocês? Comigo tá só um minho da pipoca, e com você, meu amor? Tá tudo ótimo, não precisa nem perguntar Eu tô melhor agora, meus amores, falando com vocês Uau, que legal, gente Gente, a receitinha de hoje é uma receita simples, fácil, gostosa Muito suculenta, né filha? Top das galáxias, tá gente? Eu vou fazer um macarrão cremoso, simples e fácil Em apenas 30 minutos Muito gostoso, né filha? Bem cremosinho E com poucos ingredientes, chega a caís e sim Olha gente, a gente vai precisar Hoje eu tô gravando aqui na minha cozinha, tá gente? Porque tem, os meus vizinhos estão conversando aqui na frente Aí tá muito barulho Aí eu tô aqui na cozinha, tá gente? Aí eu vou, aqui tem, ó, cheiro verde e coentro Cebolinha e coentro, tá gente? Aqui eu tenho alho, cebola e tomate, tá gente? Hummm Molho pronto Da sua preferência Molho pronto Milho verde Hummm, milho verde Uma caixinha de creme de leite Creme de leite Calabresa cortada picadinha Calabresa cortada picadinha E bacon É a primeira receita que eu uso bacon, tá gente? Primeira, gente Primeira, né Isis? É, primeira Vai ficar uma delícia Vai ficar maravilhosa Porque, gente, se minha mãe fazer com bacon todo dia A gente vai querer comer tudo Aí, é melhor a gente falar de vez em quando, né mãe? De vez em nunca, né? Tá? Aí a gente... Vou usar o bacon, tá gente? E aqui, no fogão Temos uma panela Vou ligar, acender aqui o fogo Nosso fogo Hummm Nossa panelinha Vou deixar esquentar um pouco, tá gente? Pra gente poder colocar aí Os nossos... Nossas calabresa E nosso bacon Olha, gente Nossa panela tá bem aquecida Vou colocar aqui o nosso bacon Pouquinho, tá gente? Não vou fazer muito Porque é só pra mim E o Vanille Mas vai ficar Top, top, tá gente? Não precisa colocar nenhum tipo de gordura, tá gente? Porque esse bacon vai soltar a gordura dele, tá? E eu tiro aquele porinho, tá gente? Só a partezinha da gordurinha e da carne Vou colocar também as nossas calabresas A gente vai esperar Dar uma fritadinha Tá gente? E a gente volta já, amados Olha, gente Já deu uma fritadinha aqui As nossas carnes Vou colocar alho Cebola e tomate, tá gente? Tomate não precisa muito não, gente Porque a gente vai colocar o molho, tá? O cheiro é incrível, tá gente? A gordura das verdurinhas do ar Gente, eu tava falando aqui pra minha mãe, gente Essa é uma estourinha aí Com dois ovos estralados, gente Com um cuscuzinho Com um cuscuzinho Que não gosta, gente É a comida foca, né gente? Aham Vou colocar aqui o nosso umbinho Botem aí embaixo nos comentários Se vocês gostam dessa comida Gente, eu amo Vou colocar aqui um pouco de cheiro De coentro e de... Cebolinha Cebolinha, tá gente? Vou reservar um pouco pra colocar por cima Hum, que colorido bonito Vai ficar só piseira, tá gente? Vai ficar uma delícia esse macarrão Ó, que lindo Ah, gente Eu não mostrei pra vocês Deixa eu dar uma refogada Eu vou usar o macarrão espaguete Tá, gente? Espaguete Espaguete Vamos aqui dentro Aqui, ó Bem fininho Mas vocês podem usar o da sua preferência Pode usar o macarrão parafuso O parafuso O pene O que você quiser O ninho O ninho Que você usar vai ficar muito legal Gente, eu vou acrescentar aqui o nosso molho de tomate Molhinho de tomate Agora ficou parecendo o molho de cachorro quente Vou acrescentar aqui Salsa desidratada Que eu não fico sem ela Um pouco de corante, gente Só um pouco, tá? E depois a gente vai experimentar o nosso sal Para ver como ficou, tá, gente? Feito isso, meus amores Vamos colocar aí Um pouco de macarrão Você coloca aí a quantidade que vocês preferirem, tá, gente? Como é só nós três aqui, não vou fazer muito Vou quebrar aqui só no meio E vamos misturar aqui esse macarrão Apesar, meus amores Que se vocês quiserem fazer com o outro Fica mais fácil, tá, gente? Porque esse A gente tem que ter o maior cuidado Para não grudar, tá? Mas o outro É bem melhor do que esse Tá, gente? Ele ficar bem cremosinho Vou deixar aqui Mais um pouquinho Para a gente poder acrescentar água Olha, gente Já coloquei um pouco de água aqui Tá, gente? Vou acrescentar mais um pouquinho De água fervente, ó Olha que caldo lindo Né, filha? Tá só me dá pipoca, meus amores Com poucos ingredientes, gente A gente faz um almoço maravilhoso Ó Top das galáxias, tá, gente? Ó que delícia Né, filha? Tá muito bom Tá muito gostoso Vou abafar, gente Para esse macarrão cozinhar, tá, gente? Vou abafar ele Com a tampinha E já já a gente volta Olha, gente Quando ele começa a ferver E começa a engrossar o caldo Vocês têm que ficar sempre De vez em quando Mexendo Para o macarrão não grudar No fundo da panela, tá, gente? Olha que delícia Esse macarrão, meu povo E daqui a pouco Minha mãe vai botar o creme de leite Né, mãe? Isso Vou abafar mais um pouquinho Eu quero esse macarrão bem macio E bem suculento, amados E bem cremoso Vou abafar de novo Olha, gente Que delícia Tu adoro Como tá lindo Olha Ele dá água na boca, gente Olha Tá perfeito, gente Uma delícia, amados E pra dar aquele toque final Um cremezinho de leite Que é top das galáxias Né, gente? É, gente É de lei nesse macarrão aqui Nossa Olha, gente Se vocês quiserem colocar Queijo Foi que eu fui na mercearia aqui E não A moça falou que ainda ia chegar A tarde Só que eu queria Um queijo ralado E não ia ter Porque ela ainda ia fazer compra Tá, gente? Mas vocês acrescentam aí Queijo mussarela Queijo ralado Queijo ralado A vontade Tá, gente? Resolvi fazer assim mesmo Por causa da minha filhota Que ela ama esse macarrão Tá, gente? Gente Eu não gosto de macarrão desse Que lindo Ó Olha A cremosidade desse macarrão, gente Ó Ficou tão bonito Ficou top das galáxias Tá, gente? Agora eu vou deixar Só ferver um pouquinho Pra gente montar aqui O nosso prato E sermos felizes Comendo Saboreando Olha, gente Do céu Top, top, top Né, filha? É Olha, gente Que lindo Que imagem linda Que macarrão Lindo, lindo, lindo Gente Tá vendo, gente? Como a gente pode fazer Uma refeição completa Simples e fácil E muito rápido Não foi meia hora Tá, gente? Fiz um macarrão Simples e fácil aí Pra quem está Na correria da vida Trabalhando muito Tá, gente? Não tem tempo de fazer Aquela comida Bem trabalhada Aí a gente faz um macarrão Assim gostoso, gente Muito saboroso Simples e fácil Aí agora, gente Sabe quem vai experimentar hoje? Eu! Ela, linda de mamãe Ai, gente Eu tô muito feliz aqui Gente Tá Pessoalmente Gente Terceira vez Eu acho Ou é mais É quarta Quinta Eu sei Mas não importa Eu sei que vocês me amam Gente Quem vai experimentar Ela Experimenta, filha Vai Deixa de mim Mãe, é macarrão É só enrolar Hum Hum Eu quero, Izinha Eu Quero Hum Que delícia, mãe Hum E aí, mamãe? Tá Muito bom, gente O cameraman Você não é cameraman? Merece Merece like, mamãe Merece, gente Todos os likes do mundo Muito like, gente Muito like Hum Meta o dedo no like, gente Vai, mamãe Fala Meta o dedo no like, gente E deixa o seu like, meus amores Se inscreva Ativa o sininho Pra receber todas as notificações Do nosso vídeo Linda de mamãe E é isso, meus amores Até o próximo vídeo Fiquem com o dedo E agora a gente vai almoçar Né, mamãe? É, com essa comida maravilhosa Fica com essa imagem linda, gente Olha, gente Do céu Que macarrão lindo Beijos de luz no coração De cada um de vocês Tá, amados? Fiquem todos com Deus Adeus Tchau 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 Tchau